Muito bem, senhoras e senhores, TVC Emprego. Já tá com papel e caneta em mãos? Não? Ah, mas você também, né? Então pega o celular aí e tira a foto da tela aí, que eu vou começar agora a fazer as ofertas de oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Começando aqui, chegando aqui, oficial de manutenção predial. Olha o salário, hein? R$ 2.000, telefone para contato 6799-864-5208, 6799-864-5208. É necessário ter experiência em alvenaria, oferece vale alimentação, vale transporte e também, enche a tela, querido diretor, enche a tela para o meu amigo, aí ou minha amiga, fazer aquela foto, já que não pegou papel e caneta em mãos, tá? Tira a foto e entra em contato com este telefone para você saber certinho o endereço, onde você poderá levar o seu currículo. E se Deus quiser, eu tenho fé que você vai estar trabalhando. Segunda oferta, atendente, valor do salário, R$ 1.700,00. Telefone 6799-871-5339. A vaga é para trabalhar em uma lanchonete no centro de Três Lagoas. Então, se você tem conhecimento, um atendimento, quer essa vaga, anote o telefone 6799-871-5339. Copiou? Tirou a fotinha aí? Beleza? Vamos para a terceira oportunidade de emprego. Padeiro sênior. Isso mesmo, padeiro sênior. Valor do salário, R$ 2.754,00. Telefone para você entrar em contato, para você agendar a entrevista e, claro, levar o seu currículo. 67-3522-8004. 67-3522-8004. E daqui a pouco, assim que terminar o TVC, essas e outras oportunidades já estarão disponíveis em nosso portal RCN67.